As ondas vagueiam Bem vertentes Quando os ventos Se cruzam lá no ar E as flores que nascem Tais sementes É o mundo de quem já vive Assim é As crianças já correm Demas dadas do Ao encontro De suas paixões E que eu fosse outrora Amor das ondas Cantando amor, 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 amor Mesmo sem manções É a nossa paz Paz do povo Somos pela paz Cantando com o povo Se a paz Por favor E a paz O que traz é o novo amanhã Surredente estamos Pouso nação Bate coração Então a canção Levanta a coroa Fibra de emoção As gotas de chuva Que invadem alma Mejam vitória Serena e calma Vitória sim O amor em milhos De corações Presidente do Passeio Municipal Da cidade de Clemano Recebo a entrega Da tocha da chava Da unidade nacional Simbolizando A unidade nacional De todos os moçambicanos De Roma O Maputo E Em boas condições Em perfeitas condições A CESA Para O Presidente do Sul Do município de Clemano Aqui Em seguida Passa sempre A caixa Da unidade Da esperança De que de facto O povo moçambicano Lute e preserve A paz E a unidade nacional E que este gesto simbólico Seja materializado Na realidade Todos somos moçambicanos E estamos aqui Simbolicamente Para dizer que Estamos juntos E temos que trabalhar Para a preservação Da paz E da unidade nacional Não apenas com gestos Mas com fatos E com ações Se possível a entrega Da bandeira Da bandeira Da bandeira De todas as conexões Como você Recebe Também da bandeira O que é isso? O que é isso? Se a paz, se a vida Somos pela paz, se é o amor O arvalho vai caindo com ternura Sobre a terra sedente de humidade Caminhando com a arca bem segura Construímos um ninho de unidogues Nas matas São ainda em dentre São ainda em dentre Desde o tempo Uma bomba Voando sem parar É a nossa paz Paz do povo Somos pela paz Cantando com o povo Sim, a paz Sim, a vida Sim, a vida Somos pela paz Sim, ao amor As ondas Pagueiam Bem cortentes E a paz O que traz é um novo amanhã Surredente Estamos, pozo na ação Bate coração Então a canção Levanta a coroa Vibra de emoção As gotas de chuva Que invadem Alma Almejo Vitória Serena E calma Vitória Sim O amor Em milhos De corações Partilhamos Emoções Alegria Dor Compaixão Amizade Amor Eu não sou poeta Eu não sou profeta Como papás Amor Eu vou dizer A frase certa As crianças São as flores Que não murcham Façam mesmo Pela paz Please Vocês todos Que me escutam Essa é a paz Que eu pedi a Deus Paz Que eu desejo Aos meus pais Filhos, amigos Ah Que cruzaram os céus Dois dedos Na minha chapa Bomba, dança aberta Pé a ser Paz Juntos nessa É a nossa paz Paz do povo Somos todos Paz do povo Somos pela paz É grande O que o povo Se a paz Se a paz Se a vida Somos pela paz Sim, é o amor O orvalho Vai caindo com ternura Sobre a terra Sedente de humidade Neste momento De entregar Minha ratocha Quinta ratocha Aqui na Praça dos Heróis Uma grande salva de paz Mais uma salva de paz Mais uma salva de paz Somos pela paz Somos pela paz É grande É grande Com o espírito Da reconciliação nacional E promovamos a paz A democracia A reconciliação E a unidade nacional Estamos em festa E também estamos abençoados Não é por acaso Que neste preciso momento Deus, o misericordioso Acaba de nos dar Aquela que é a grande bênção Com esta chuva Símbolo de que a nossa paz Símbolo de que a nossa chama Símbolo de que a nossa Reconciliação nacional Estão todos abençoados O nosso muito obrigado E bem haja a chama Da unidade nacional Minhas senhoras e meus senhores Como é sabido A tocha da chama da unidade nacional Partiu da localidade de Namatil Distrito de Moeda Província de Cabo Delgado Perto do Rio Revuma Dando assim início A marcha que levará Todas as províncias do nosso país Para terminar na Praça de Independência Na cidade de Maputo No dia 25 de junho próximo Dia de celebração De 40 anos Da proclamação Da nossa independência nacional A chama da unidade nacional Simboliza a nossa identidade Sintetiza a nossa moçambicanidade E a nossa capacidade de união Convivência e tolerância Em suma Simboliza o rico mosaico Sócio-étnico-cultural Que compõe a nossa moçambicanidade Que compõe a nação moçambicanha Se a paz Se a vida Nós somos todos pela paz Voando sem parar É a nossa paz Paz do povo Somos pela paz Cantando com Deus